E calma, deixa eu respirar um pouco E aê, DJ que é o no beat, não tô mais corrente cachorro E olha a gente nessa cama de novo E o que cê sente, quando cê mente, na minha cara Pra ter rola, tem cama suada Mas eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no humor Cê vem aqui, me acostuma errado E cola meus pedaços, e pra quebrar de novo Mas eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no humor Cê vem aqui, me acostuma errado E cola meus pedaços, e pra quebrar de novo Mas eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso E calma, deixa eu respirar um pouco E aí, DJ que é o no beat, não tô mais corrente cachorro E olha a gente nessa cama de novo E o que cê sente, quando cê mente, na minha cara Pra ter rola, tem cama suada Mas eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no humor Cê vem aqui, me acostuma errado E cola meus pedaços, e pra quebrar de novo Mas eu preciso aprender a falar não um pouco Mas eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no humor Cê vem aqui, me acostuma errado E cola meus pedaços, e pra quebrar de novo Mas eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso E cola meus pedaços, e pra quebrar de novo